Se é server BR, é, só que eu não sei porquê, mano, os caras tão com essa mania de treinar inglês, velho, né, tipo, select no jogo, eu também não entendi, ô, com guisada, por que que os caras ficam digitando em inglês, velho, todo mundo, velho, o LOL tá em inglês, os caras digitam em inglês, a skin tá em inglês, tá tudo em inglês, se é server BR, tá tudo maluco, né, velho. Opa! Mano, por que é fácil matar a mídia, velho, só que sei lá, mano, eu fico com raiva dos jogadores, mano, os caras são muito ruins, velho. Certo, qual que é a dificuldade, na moral, mano? O cara saiu do bote, ficou ali do lado, não fez nada, 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 eu pingando e o cara não vai, mano, olha que lixo, 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 relax, eu não consigo mais relaxar não, velho, já tô pro caralho, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E alguém pegou neutralizado em mim, velho Acho que foi a Riven Mano, esse cara jogando Não, não, não Os caras estão empenhados mesmo lá, hein, velho. Estou amassado, tá? Cuidado. Mano, como que o cara me solou, mano? Essa build aqui é meio troll, velho, eu acho. Cara, eu posso meter mais itens de crítico e aí quando eu fechar a build eu troco o Yomu por Gumi. Beleza, dei meu quadra. Parei de xingar meu time e comecei a ganhar, hein, velho. Uhul, caralho, não acredito, vou ganhar, galera. FogChimp, uhul. Toma aqui, Pimpin Prime, depois dessa vitória. A jogada de zero deve ser mó ruim, velho. Deve dar mó tendinite nos dedos, assim. Aí é loucura, hein. Trolei. Pô, eu não matei a Riven, mano. Ah, é GG. Caralho, eu não matei a Riven, velho. Não é GG, não. Trolei. Caralho, viado. Eu sou um bosta. Era mais fácil ter ido na Civil, mano, eu acho. Pô, dá pra você matar esse cara aí, mano. Reboca ele. O que você está indo? 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 E aí 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 Finalmente ganhamos galera Caralho não acredito mano Não acredito velho Caralho que alegria velho Beleza só falta ganhar mais umas 10 Que o meu dia vale a pena Meu dia de League of Legends Não vou honrar ninguém aqui fi A zero A zero é o único que merece o resto eu vou reportar tudo fi Eu ganhei mas eu vou fazer minha parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí